Então, na realidade, o que pode afetar esse sistema de recompensa cerebral, que é o sistema de produção de dopamina? Então, nós temos diversos tipos de recompensas cerebrais, vamos dizer, né? Uma dessas recompensas é o que nós chamamos de recompensa natural. As recompensas naturais, elas estão diretamente relacionadas aos nossos sentidos, tá? Então, por exemplo, audição, paladar, olfato, tato. Por quê? Muitas vezes elas estão relacionadas com as nossas necessidades. Então, se eu tenho fome, consequentemente, eu vou buscar por comida, tá? Se eu tenho sede, eu vou buscar por água. A comida não só necessariamente ela está relacionada com a fome. Muitas vezes nós buscamos por comida não só porque temos fome, tá? Mas porque o sistema de dopamina está ativado. E aí você busca pela recompensa. Qual é a recompensa? A sensação que aquela comida traz pra você, tá? E aí pode desenvolver problemas de obesidade, por exemplo. Atividade sexual também é algo que está relacionado com recompensas naturais. Ou seja, são desejos que nós temos, que o nosso corpo produz naturalmente por meio dos nossos sentidos. Então, tudo isso vai ativar, sim, o sistema de dopamina, tá legal? E, consequentemente, vai intensificar esse prazer. E aí você vai começar a buscar por essa recompensa, né? Que seria a dopamina novamente, tá legal? Ou seja, buscar pela recompensa é repetir a ação, tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de recompensa sem sentidos, né? Esse termo sem sentidos é com o objetivo de falar que não depende dos nossos sentidos humanos, como as recompensas naturais, tá? Então, por exemplo, um medicamento, drogas, né? O que que acontece? Quando a gente ingere, faz a utilização de drogas, o que nós temos é muitas dessas drogas, elas atuam, né? Elas substituem os nossos neurotransmissores, porque elas apresentam uma, digamos assim, uma configuração química, uma estrutura molecular muito semelhante às estruturas desses neurotransmissores. Então, o que que acontece é, quando você consome essa droga, algumas delas vão influenciar diretamente na produção de dopamina, tá? Então, existem algumas drogas que substituem alguns neurotransmissores que são responsáveis pela produção de dopamina, por exemplo. Então, o que que acontece? Quando você consome a droga, consequentemente, vem uma dosagem muito grande, ok? Da substância que se comporta, né? Que, na realidade, ela substitui os neurotransmissores naturais que nós temos por ter uma configuração molecular muito semelhante, tá legal? Então, existe uma dosagem muito grande que é direcionada para o nosso cérebro no momento do consumo, muito além do natural. E aí, consequentemente, a carga de dopamina que vai ser produzida naquele momento vai ser extremamente alta. Por isso que a pessoa tem uma sensação muito grande de prazer, quando, né, uma sensação de bem-estar muito grande, quando é feito o consumo, né, o uso de certas drogas, tá? Então, a droga, na realidade, por que que ela é viciante? Porque ela ativa o nosso sistema de recompensa cerebral. Na realidade, ela desequilibra esse sistema, tá? Então, o fato da pessoa gerar, o fato da pessoa sentir esse prazer por conta de uma produção muito grande de dopamina faz com que ela busque pela droga novamente para ter a recompensa, tá? Então, nesse caso, essa carga imensa de dopamina é basicamente a recompensa gerada por ela e a pessoa começa a ir buscar aquilo novamente, tá? Isso pode acontecer também com o uso de alguns medicamentos, tá? Que pode ativar o sistema de dopamina e também se tornar viciante. E aí, nós temos também as recompensas que nós chamamos de recompensas aprendidas. Essas recompensas aprendidas, elas têm uma relação direta com o nosso comportamento, tá? Eu não sei se vocês se lembram disso, mas em aulas anteriores nós falamos até a questão das metas, né? Quando a gente tem uma meta grande, na realidade, né? Uma meta grande que eu falo, uma meta que a conquista dela é muito a longo prazo nós podemos fragmentar essa meta em metas menores com o objetivo de gerar dopamina e essa dopamina começar a nos impulsionar a atingir essa meta final. Então, por exemplo, ah, eu preciso perder 30 quilos, né? É algo, é uma meta grande, é uma meta a longo prazo. Mas se eu colocar que cada mês eu vou perder 2 quilos, eu tenho metas menores. E aí, quando você começa a concluir essas metas menores que são mais fáceis de ser alcançadas, o seu corpo, ele começa a produzir dopamina, né? E principalmente quando a gente celebra. E essa dopamina, aí a gente tá falando de um ponto de vista benéfico, né? Essa dopamina, ela vai te motivar a você continuar essa ação até você atingir essa meta final. Então, isso são recompensas que estão relacionadas ao comportamento. Atividade física, por exemplo, tem pessoas que se viciam em atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela gera dopamina. A gente produz muita dopamina, então isso tá relacionado ao comportamento. Qualquer um de nós, se fizer atividade física, vai ter a produção de dopamina. E se você começar, né? Fez hoje, sentiu um bem-estar, a pessoa começa a ir buscando isso, tá? Existem muitos sistemas hoje, por exemplo, os crossfits, que são baseados em competições. Então, a competição, né? Além da atividade física, a própria competição, que ela dá a sensação de uma meta concluída, também vai ativar a geração de dopamina. Então, essa questão do comportamento, se a gente entender muito bem como que funciona esse sistema de recompensa cerebral, a gente pode sim trazer mudanças de comportamento benéficas, ok? Que vão nos ajudar a atingir o nosso objetivo, a nossa meta, como também pode trazer, digamos assim, mudanças de comportamento que não são benéficas, que é o caso que nós estamos tratando hoje, que é a questão da corrupção. O que vem a ser a corrupção? A busca por dinheiro, um comportamento que tá relacionado com a busca por dinheiro. Então, a pessoa, ela recebeu a recompensa, ativou a produção de dopamina, consequentemente, ela começa a buscar novamente por aquilo, e aí começa a desencadear um vício. Então, tudo isso que eu coloquei aqui pra vocês, pessoal, na realidade, são recompensas que o nosso cérebro reconhece, ok? E, consequentemente, a gente tem a produção de dopamina. Então, tudo isso que tá relacionado aqui, de certa forma, estimula esse nosso sistema de recompensa cerebral. Então, tudo que tá aqui pode se transformar um vício como uma coisa benéfica, como uma coisa ruim. Então, da mesma forma que um dependente químico, um usuário de droga, ele se torna um dependente de um agente químico, tá? Nós também temos alguns vícios relacionados ao nosso comportamento que vai fazer com que o nosso cérebro se comporte da mesma maneira do que o vício ocasionado por uma droga, ok? O que que mudou? Agora, a recompensa não é a droga, não é o medicamento. A recompensa tá relacionada ao nosso próprio comportamento, tá? E, além disso, temos as recompensas naturais. Então, tudo que tá aqui, de certa forma, pode ser trabalhado de uma maneira benéfica, de uma maneira de você ter hábitos saudáveis, mas também pode levar a comportamentos inadequados, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, a dopamina, na realidade, ela é uma moeda, se a gente pudesse falar do ponto de vista de dinheiro, pra recompensa. Cada vez que você faz alguma coisa, né? Que você ganha alguma coisa, que você tem uma recompensa, o seu organismo produz dopamina, ok? E o que que acontece? Se a gente pensar que o dinheiro é uma recompensa por algo, tanto do ponto de vista ilegal, falando da corrupção, mas até do ponto de vista legal. Tem muitas pessoas que se viciam por trabalho. Por que que elas se viciam por trabalho? Ela começa a fazer, principalmente pessoas que, às vezes, trabalham por conta. Então, ela pega isso, pega aquilo, ela vai abraçando tudo. Por quê? Ela vai ganhando por estar fazendo aquilo. Ou seja, ela vai ter uma recompensa. Cada vez que essa recompensa acontece, a gente tem a liberação de dopamina, tá? Então, o cérebro de uma pessoa, a corrupção, ela é vista como um vício. Tão semelhante a um vício por drogas, tá? Então, não deixa de ser um vício. Ativou o sistema de dopamina, causou um desequilíbrio, vamos dizer, nesse sistema de dopamina, consequentemente, o vício está atingido. Tá legal? Então, o sistema de dopamina, ele é benéfico até certo ponto.